No Salmo 27, versículo 1, está escrito O Senhor me livra de todo o perigo, não ficarei com medo de ninguém Nós vamos agora aqui nos preparar para a oração da manhã E vamos pedir a bênção de Deus para mais esse dia Mas antes, quero mandar o meu bom dia para todos os meus amigos e amigas Que estão aqui orando comigo todas as manhãs Que Deus abençoe a todos Um bom dia também para você que é um inscrito aqui no canal E você que não é um inscrito, eu gostaria primeiramente de, antes da oração Convidar você a se inscrever aqui no nosso canal A sua inscrição, ela fará uma grande diferença na sua vida A sua inscrição aqui no canal, ela é muito importante Você vai se juntar aqui a milhares de pessoas Que têm sido abençoadas com as orações que colocamos aqui Então antes da oração, procure aqui abaixo do vídeo O botão inscrever-se Isso, clica nele e se inscreva aqui no nosso canal Você vai gostar bastante Eu tenho certeza E Deus irá abençoar a sua vida Vamos então agora orar? Vamos agora pedir a bênção de Deus para mais esse dia Fica comigo até o final da oração Fica comigo até o final da oração Senhor nosso Deus e nosso Pai amado É no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo Que nesse momento Nós nos colocamos diante da tua santa e maravilhosa presença Para a nossa oração Da manhã especial E temos mais um dia pela frente, meu Pai E eu peço ao Senhor que em nome de Jesus Venha colocar as tuas mãos que são santas As tuas mãos que são poderosas E venha abençoar esse dia Abrindo todas as portas Quebrando todas as correntes espirituais Que atrapalham a vida dessa pessoa Abençoando tudo o que ela vai fazer E estando em todos os lugares Aonde essa pessoa estará, meu Pai O Senhor disse na tua palavra Que quando nós passássemos pela água Os rios não nos fazaria dano Também quando passássemos pelo fogo O Senhor não permitiria Que o fogo viesse nos queimar Meu Deus, o Senhor disse que estaria sempre Do nosso lado Até como um poderoso guerreiro Nos ajudando Nas nossas lutas E nas nossas batalhas Então que hoje, meu Pai O Senhor esteja com essa pessoa Essa pessoa que vai trabalhar Essa pessoa que vai procurar emprego Essa pessoa que vai para um hospital Que vai visitar um familiar Essa pessoa que vai estar num escritório Num banco Essa pessoa que vai fazer uma viagem Que o Senhor esteja com essa pessoa Abençoando a vida dela Dando as vitórias E manifestando o teu poder Meu Pai amado Meu Deus querido É no nome do nosso Senhor O nosso Salvador Jesus Cristo Que nós fazemos a nossa oração Abençoa, meu Pai Dando força Sabedoria Entendimento Coragem Ânimo Inteligência Tirando, meu Pai, o medo Tirando, meu Deus Tudo que atrapalha a vida dessa pessoa Enchendo ela de vontade De força De poder Venha também desfazer Todas as obras malignas De inveja De feitiçaria De bruxaria De macumbaria Pois a Bíblia diz Que aquele que é de Deus O mal não pode tocar Abençoa também a família Aquele familiar Que está desviado Que já esteve Já servindo o Senhor Já, meu Pai Esteve na tua casa Até já fez Obras para o Senhor Mas agora está no mundo Está envolvido Nesse mundo sujo Nesse mundo Decadente Traga ele de volta Para a tua casa, meu Pai Em nome de Jesus Aqui estão os pedidos De oração, meu Senhor Que o teu povo deixa Agora aqui nos comentários Do canal Então visita cada pessoa Que deixa O seu pedido de oração E abençoa com o teu poder Para que o teu nome Que é santo Seja glorificado Na vida dessa pessoa Seja exaltado Seja meu Pai bendito Na vida dela Em nome de Jesus Abençoa também a todos Que no dia de hoje Estão fazendo aniversário Estão completando Mais um ano de vida Sim, meu Pai Que essa pessoa Que faz aniversário Seja muito abençoada Tenha muita alegria Muita força Para conquistar as vitórias E abençoa também Todos os sustentadores Da obra de Deus Aqueles que estão Nos ajudando aqui Diariamente Compartilhando As orações Do canal Meu Deus Nós entregamos Esse dia Nas tuas santas E poderosas mãos E encerramos A nossa oração Com a oração Que o Senhor Nos ensinou A oração Do Pai Nosso Pai Nosso Que estás nos céus Santificado Seja o teu nome Venha o teu reino Faça-se a tua vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Dá-nos hoje E perdoa-nos As nossas dívidas Assim como nós Temos perdoado Aos nossos devedores E não nos deixes Cair em tentação Mas livra-nos Do mal Pois teu É o reino O poder E a glória Para sempre Amém E você que crê Respira bem fundo agora E diga Graças a Deus Graças a Deus Que maravilha Começarmos o dia Orando E colocando A nossa vida Nas mãos de Deus Se você está aqui E não é Um inscrito Uma inscrita Aproveite agora Para se inscrever Aqui no nosso canal Assim você não vai perder As orações Que irão ajudar você A vencer os problemas Para se inscrever É muito fácil Clica no botão agora Aqui abaixo do vídeo Inscrever-se Acione também O sininho Que está aqui embaixo Todas as notificações Para você ser avisado Ou avisada Quando estivermos aqui Orando E querendo mostrar A sua gratidão Que é muito bem-vinda Não esqueça de dar O seu like Clicando na mãozinha Aqui embaixo No gostei Isso é uma maneira De você mostrar A sua gratidão Sempre E aproveite agora Compartilhe Essa oração Com aqueles Que você conhece Compartilhe Nos seus grupos No WhatsApp Compartilhe Lá no Instagram No Telegram No Facebook Envie Essa oração Para alguém Com certeza Deus irá Abençoar Mais ainda A sua vida Amanhã Eu vou estar de volta Aqui no mesmo horário Com mais Uma oração Da manhã Especial Fica com Deus Fica com Deus Amém.